Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com o Volkswagen Saveiro Robust 1.6 2022, tá? Trata-se aí de uma versão com todos os opcionais, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes desse veículo aqui, também falar sobre preços e tudo mais, e dizer o que eu acho desse carro, beleza? Então se você gosta do meu trabalho, quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, mais likes significa mais vídeos como este, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, e bora pra mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, essa aqui é a Saveiro Robust 1.6 2022, essa aqui é a versão de entrada, porém está com todos os opcionais, tá? Então vamos mostrar aqui todos os detalhes dela. Começando nos faróis, a gente tem esse farol aqui com essa espécie de máscara negra aqui, né? Temos farol 100% halógeno, não tem LED aqui nesse veículo, também não temos farol de neblina, tem a grade aqui embaixo, né? A grade em colmeia, grade aqui na parte superior também, com uma colmeia aqui na parte inferior, né? Vazado pra captação de ar e refrigeração. Símbolo da marca também, que a gente tem ela vista de lado. Na parte inferior a gente tem rodas aro 15 com pneus 205, 60, né? Então pneus aí que vão privilegiar um conforto, né? E também vai ser muito bom pra uso misto. E uma coisa que é bem bacana na Saveiro é que ela conta com freio a disco nas quatro rodas, tá? Em vez de ter somente na frente. Também tem aquele detalhezinho aqui, né? E aí, no retrovisor a gente conta com retrovisor sem pintura e sem seta. Maçaneta aqui também sem pintura, né? Não é na cor do veículo. Tem aqui a partezinha pra facilitar o acesso, né? Você pode colocar o pé. Santo Antônio aqui na parte superior, né? Que faz parte do pacote opcional, tá? Eu vou falar pra vocês depois no final do vídeo os opcionais desse carro. Detalhes aqui, ó. Tem aqui os ganchinhos pra fixação. Uma caçamba aqui também. Bem grande, bem interessante, né? Aqui, ó. Bacana. Inclusive, a caçamba dela tem 924 litros de capacidade, né? Então, uma boa capacidade aqui. Dá pra você também colocar uma capota marítima, por exemplo. Alguma coisa assim, né? Pra poder deixar fechado. Mas ele não vem de certo. A abertura dela é feita aqui no símbolo, né? E tem até o amortecedor aqui pra facilitar, né? Chega aqui embaixo, ó lá. Tranquilo. Dá pra subir aqui, ó. O dedo, ó. Né? Bem bacana. A escrita robuste aqui. Evidenciando a versão. Para-choque. Que também não é na cor do veículo, né? Lanternas traseiras halógenas também. Depois eu mostro o sistema de iluminação em funcionamento. Essa versão a gente também tem iluminação de caçamba aqui atrás, né? Os detalhes aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o sistema de iluminação. Mas antes, antena aqui na parte superior também. Vamos lá. Vamos acionar aqui. Bom, aqui a gente tem o sistema de iluminação aceso. Como vocês podem ver, totalmente halógeno. E também o sistema de fisca aqui halógeno. Temos o sistema de iluminação traseiro halógeno, com o fisca halógeno aqui. E o restante do sistema. Importante mostrar que o estepe da Saveiro fica aqui na região inferior, né? Então tem que entrar ali embaixo. Bom, antes de entrarmos, importante esclarecer que essa aqui é a chave reserva, tá? Essa versão que conta com todos os opcionais vem com uma chave canivete, tá? E esse aqui é o interior da Saveiro de entrada, né? Com pacote, né? Com todos os pacotes opcionais. Ó, os bancos. Tem aqui um tecido que até que é bonito, né? Daqui a pouco eu falo sobre conforto. E tem a regulagem de altura manual aqui. Temos aqui também a parte inferior com os pedais, né? E os prendedorzinhos de tapetes, né? Vamos entrar aqui. Vou mostrar pra vocês. Sofreu um pouco aqui do calor agora, né? Que eu não vou ligar o carro. E se eu deixar aberto faz muito barulho, né? Bom, estamos aqui no interior da Saveiro. E importante dizer que ela conta com retrovisores manuais, né? Eu acho que é uma mancada isso aqui. Particularmente não gosto. Deveria ser retrovisor elétrico, né? Mas manual dos dois lados, inclusive. Aqui até que não incomoda tanto, né? Que você regula. O problema é lá, né? Que você tem que ficar esticando. E o acabamento é todo em plástico, né? Não temos tecido nem aqui nessa região. Essa versão aqui como tá com opcional, né? Ela tem os vidros elétricos, tá? E deixa eu colocar aqui na ignição a chave pra mostrar pra vocês. Ó, vidros elétricos. Temos One Touch, tá? Nos dois vidros. Então, bem bacana. Temos travamento e abertura do veículo aqui também. Como essa versão, ela tem os vidros elétricos, ela vem com essa tampa aqui, né? Que caso não viesse com vidro elétrico, tinha uma nivelinha aqui. Tem essa parte inferior com a saída de som, né? E aqui também temos porta-objetos. Tem outro porta-objetos nessa região. Não temos ajuste da coluna de direção, né? Então não tem regulagem aqui. Faróis convencionais, né? A gente não tem farol automático e nem sensor de chuva nesse veículo, tá? Acabamento todo em plástico. Suporte de celular foi mantido, né? Muitos carros estão perdendo, mas aqui foi mantido. A gente tem também tomadinha USB ali, né? Pra recarga. E essa tomada, ela tem uma recarga um pouco mais rápida. Mas eu vou ter que ligar isso aqui e ligar o ar, porque senão eu não vou aguentar. Pelo menos tem ar-condicionado aqui, né? Fiquei lá, refrigerando um pouco aqui. Agora desliguei o motor, né? Uma coisa que eu fiquei curioso é pra saber se isso aqui funciona a tomada ali, né? Porque como ele não tem o som aqui, eu não sei se a tomada vai funcionar. Fiquei curioso. Quem tiver saber, puder deixar aí nos comentários, né? Porque eu não tenho cabo aqui pra testar. Tem a saída de ar aqui também, né? Com esses detalhes aqui. Pisca-alerta. Informação do airbag do passageiro. E aqui a gente tem o botão da iluminação de caçamba também, que é um opcional dessa versão, né? Tem aqui um porta-objetos. Ar-condicionado convencional, a manivela. Com opção de recirculação. Tomada 12 volts aqui na parte inferior. Dois porta-copos aqui também, né? E a única tomada USB que tem é aquela ali mesmo, tá? Não tem outra tomada aqui. Câmbio convencional de 5 velocidades mais a ré, né? Com esse detalhe em black piano aqui embaixo. Freio de estacionamento convencional. Os detalhes aqui, né? E aqui atrás dá pra ver a pintura do carro. E na parte traseira aqui tem a caco, né? As coisas pra poder trocar o pneu. E também um espaço aqui atrás. E aí, ó. Vindo aqui pro volante. A gente tem um volante convencional, né? Que não tem nem comandos pra som. Até porque não vem som, né? Não tem nem o porquê tem o comando, né? E chave de seta, né? Limpadores aqui. Aqui nessa região temos o painel, né? Que é anológico com contagiros aqui. Temos informação do combustível em digital. Informação aqui da temperatura do motor em digital também. Horário, né? Computador de bordo ali. Trip. E ele só tem isso aqui. E o contagiros, tá? Não é um computador de bordo aí. É só uma informaçãozinha mesmo. E retrovisor convencional, né? Sem função eletrocrômica. Manual. Aqui na parte superior a gente tem parasol com espelho pra motorista e pro passageiro. Sendo que do passageiro não tem ali a opção de fechar. E iluminação alógina ao centro. Esqueci de mostrar o porta-luvas, né? Mas o porta-luvas aqui ele desce com tudo. Tem a opção de você desligar ali o airbag do passageiro, né? Tem um amplo espaço também. E o restantezinho aqui, o acabamento. Esse detalhezinho é bonito. Acho bacana, né? Digam aí nos comentários o que vocês acham do saveiro também. Ah, e eu fiquei de falar pra vocês dos bancos, né? Do conforto. Tem aqui até que um conforto bom, viu? As abas não são tão grandes, mas tem aqui até abas maiores que muitos carros. Vamos abraçar aí o necessário pra um carro desse porte. E pra dar partida no saveiro, né? Coloca aqui chave giro, né? Não precisa nem pisar na embreagem, eu piso por segurança. Mas não tem necessidade. Deixa eu mostrar o ronco pra vocês. Ele corta ali em 4 mil giros, tá? E tem o ronco até que bacana. O motor a saveiro robuste conta com motor 1.6 MSI de 8 válvulas. Que rende 101 cavalos de potência na gasolina e 104 no etanol a 5.250 rpm. E o torque é de 15,4 kgfm na gasolina e 15,6 no etanol a 2.500 rpm, né? O seu 0 a 100 é feito em 10,7 segundos e a velocidade máxima é de 174 km por hora. Motor aqui, 4 cilindros, né? 8 válvulas, que é um diferencial da saveiro de entrada, né? Pois na cross ela tem ali o motor MSI de 16 válvulas, que é um pouco mais moderno. Não tem a manta acústica também. E aqui a gente tem as informações de consumo. 10.8 na gasolina na cidade e 12.4 na estrada. E também já vem ali com a tag do sem parar. Bom pessoal, e aí o que vocês acharam do Volkswagen Saveiro Robust, né? Completo 1.6 2022. Bom, primeira coisa que a gente tem pra dizer é O que mudou em relação à linha 2021 do Saveiro, né? Nesse veículo aqui. Não mudou nada. Na verdade teve uma coisa que mudou sim, né? Que sempre muda o preço, né? E infelizmente pra maior. Daqui a pouco a gente fala sobre questão de precificação. Bom, o Saveiro é um carro que já está no mercado aí há muitos anos, né? Muita gente tem Saveiro sendo um carro muito bom pra quem gosta de fazer personalização. Até nesses modelos novos, né? Apesar de que a gente não vê tanta personalização, né? Tanto a Saveiro modificada igual antigamente, né? Pelo menos não nesses modelos novos. Mas é um carro que talvez, pra fazer um projetinho aí com turbo compressor, essas coisas ficaria legal, né? Aqui no canal a gente tem diversos projetos também. Acompanha o canal se você gostar, se inscreve aí. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo também, beleza? Mas assim, é um carro que eu também acho interessante em alguns quesitos, né? Ele possui ABS e EBD. Tem freio a disco nas quatro rodas, uma coisa que não é muito comum, né? Nesse tipo de veículo. E até mesmo em caminhonetes, né? Não é muito comum. Então é interessante que ele conte com isso aí. Tem airbag duplo, né? Que é comum também na categoria. Difícil ter quatro airbags, né? Isso aqui é airbag duplo mesmo. E o que ele fica devendo aqui, na questão de interior, na minha opinião, já vem com um sistema de som, né? Poderia vir pelo menos com um toca-CD, né? Apesar que o mundo hoje pede uma central multimídia. Mas pelo menos um toca-CD, né? E um volantezinho multifuncional. Eu acho que seria muito bem-vindo. De resto, eu acho que ele tem, assim, digamos, o necessário para o seu uso, né? Contando com o vidro elétrico, contando também com o ar-condicionado, que é essencial. Inclusive, o carro desligado aqui já estou sofrendo um pouco, né? Então é um carro interessante. Ele também tem um conforto mediano. A gente não vai conseguir fazer test-drive, porque a Comasa aqui de Marília não tem test-drive do Saveiro. E a maioria dos concessionários também não contam com o test-drive dela. Então eu fico devendo test-drive, mas eu já andei em outros veículos Saveiros e, particularmente, gostei bastante do carro. Então é um carro que vale a pena aí você dar uma olhada, né? Agora, vamos falar na questão de preços. O Volkswagen Saveiro, numa cor branca, é vendido a partir de R$ 73.390, tá? Nessa versão, a gente tem o opcional, né? Que eu vou deixar na tela para vocês agora. O opcional robuste e completo, que é vendido por R$ 8.530 a mais, né? E esse opcional adiciona ar-condicionado, chave do tipo canivete, vidros elétricos, iluminação de caçamba, Santo Antônio com brake light, grade protetora dos vidros. Então é um opcional que, apesar de ele ter um preço até que elevado, né? Pelo que ele traz de retorno, é um opcional que, na minha opinião, é essencial para um carro, né? Porque são coisas que fazem falta, né? Inclusive, o ar-condicionado faz bastante falta, que está desligado aqui no momento e eu estou sofrendo. Senão acaba o combustível. Bom, e com todos esses opcionais, ele é vendido a R$ 81.920, tá? Então, esse é o preço de uma versão igual a essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Se vocês gostaram do Volkswagen Saveiro e estão interessados em uma, procurem aí os nossos parceiros da Volkswagen Comasa de Marília, que permitiram que a gente gravasse mais essa unidade para vocês, né? E dizendo que é inscrito no canal que você viu o vídeo aqui, você conta com brindes ao adquirir o seu Volkswagen zero quilômetro. Beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho